O primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, advertiu nesta quarta-feira que a China pode voltar a viver uma tragédia como a revolução cultural, sem uma reforma urgente do Estado e do Partido Comunista. O pronunciamento à imprensa, feito ao término da sessão plenária anual do Parlamento Chinês, foi o último de seu mandato. Após a repressão do Bando dos Quatro, nosso partido aprovou a resolução de vários assuntos históricos e tomou a importante decisão de realizar reformas e abrir a China. Mas os erros da revolução cultural e o impacto do feudalismo ainda não foram totalmente erradicados. À medida que nossa economia se desenvolve, novos problemas como a desigualdade de renda, falta de credibilidade e corrupção começaram a surgir. Wen é considerado o líder máximo da ala reformadora do regime e, segundo os analistas, esta foi sua pregação mais vigorosa por reformas políticas, em um país que, em três décadas de abertura, se converteu na segunda economia mundial, mas que é governado há 62 anos com mãos de ferro pelo Partido Comunista.